Yeah Today a ref just time E olhe o Danny What's up boy you gotta spot it Spap it Spap it Um vlogger Me quede aonde Dama curtiu de uma nega Ela sabe que um nega Que fera então trouxe uma amiga Vai dizer esta mamã Anda de chama, confunda as coisas Conosco num dança, assunto falta Boa tamo a despejar Tudo o que temo que tamo a mostrar Dama curtiu de uma nega Ela sabe que um nega quer fera então trouxe uma amiga Vai dizer esta mamã da lixa Não confunda as coisas, conosco num dança Assunto falta, boa tamo a despejar Tudo o que temo que tamo a mostrar Tudo o que temo que tamo a mostrar Yeah Tipo brincadeira Mas tropa surgiu Hoje sou muito ruim mais duro que o Gueto criou Nessa guerra não sou muito veloz No vossos filmes não sou muito veloz Quero tudo pra ontem e não há pra depois Como everyday Vai conseguir tudo o que eu conquistei Celebro mesmo porque é merecido Nunca apilhaste então não sou teu amigo Boa não me estressa Porque no estalas do dedo eu perro tua bitch É muito drippy só gritar pinga Olho morrer até medo encarar Disco é na mala o perna e o botão Olha pra sola o puto tá sangra No vim cola Eu vou de taxi só pra chegar lá Isso é do bicha e ninguém já o bebem Então abro o champanhe só pra celebrar Dama curtiu do morniga Ela sabe que o nigga quer ferra Então trouxe uma amiga Bedeira esta mamã da lixar Não confunda as coisas connosco Não dá esse assunto foda Tam a despejar Tudo que temos que tam a mostrar Dama curtiu do morniga Ela sabe que o nigga quer ferra Então trouxe uma amiga Bedeira esta mamã da lixar Não confunda as coisas connosco Não dá esse assunto Tudo faltava tam a despejar Tudo que temos que tam a mostrar Tudo que temos que tam a mostrar Tudo que temos que tam a mostrar Chupa o jazz Dama curtiu do morniga Mas fico encostado do nigga Por isso teve que trazer a sua amiga You can step everybody Bate my mama, no stop nobody Follow on, follow on, forward Only guy de quem já de mim Mas este essa merda so real Everybody fuck pa canki so real Enquanto shopping no money Like a real high don't like But the hair ran a mi Amigo Jay se toca na Haiti Toca na Haiti Dama curtiu do morniga Ela sabe que o nigga quer ferra Então trouxe uma amiga Bedeira esta mamã da lixar Não confunda as coisas connosco Não dá esse assunto Faltava tam a despejar Tudo que temos que tam a mostrar Dama curtiu do morniga Ela sabe que o nigga quer ferra Então trouxe uma amiga Bedeira esta mamã da lixar Não confunda as coisas connosco Não dá esse assunto Faltava tam a despejar Tudo que temos que tam a mostrar Tudo que temos que tam a mostrar Lindo Music O blogger pra todos Hey Dish